Oh, sometimes... Juntos com vocês. E esse emprego que eu vou pegar, pessoal, é a cara dessa skin. Olhe pra essa skin e pense em que emprego que eu vou pegar. Então, vamos aqui no checkpoint. Digitar o barra profis. E dessa vez, pessoal, vamos ir na classe de transportes. Pra dar uma diferenciada a mais, né? Então, já descobriram? Pô, pegar emprego de transportador, né, cara? Esse carinha aqui é a cara desse emprego. Então, vamos lá. Já apareceu o CP ali no GPS. Queria agradecer aí a um policial que também é inscrito no canal. Ao Matheus. Ele tá aí acompanhando o canal desde os 500 inscritos. Então, faz tempo já. O cara é muito foda. E ele tá me ajudando aí... No vídeo, mano. Ele tá me dando carona. Ele me levou até a Binco pra me trocar de roupa. Me trouxe aqui até a agência de emprego. E agora eu vou me levar até a HQ lá dos transportadores. O cara é muito foda. Então, muito obrigado aí, Matheus, por estar me ajudando. Beleza? E como sempre, vou fazer aí aquele cortezinho básico, certo? Chegamos aqui, pessoal, na HQ. E queria agradecer novamente ao Matheus pela ajuda fornecida e por todo o suporte. Além de ele ter me ajudado até aqui, pessoal, ele me deu 500 dólares. Então, muito obrigado, mano. Encontrei um inscrito aqui, ó. Um outro inscrito também, o Expert. E o Matheus disse que em breve ele vai mudar o nick dele e vai pôr PA na frente. Pra quem não sabe, PA é a tag dos inscritos do canal aí, dos patriarcas. E o Expert aqui já tá usando a dele. E o Matheus, em breve, vai usar a dele também. Então, vamos vir aqui em cima, digitar aqui o Trabalhar. Não é trabalho, me confundi. Pronto. Agora a gente tinta a barra profissão pra ver os comandos, como sempre. E vamos ver os comandos que a gente habilitou aí, ó. Barra carregar pra carregar sua carreta com mercadorias. Descarregar pra descarregar sua carreta. Pressione a H pra abrir os portões. Apenas o caminhão da empresa pode entrar. E os comandinhos básicos lá na CP1, CP0, etc. Olha só que foda, pessoal. Eu já tô reunindo aí um pessoal, né, junto comigo, mano. Isso é muito foda. Eu só não tô achando nenhum desses caminhões aí. Onde é que tem caminhão? Tem que perguntar pro PA aqui, ó. Pro Expert. Ali, ó. Ali tem um paradão. Vamos tá pegando esse daqui, então. Aqui tá paradão. E eu nem sei onde tem que carregar. Então, vamos tá vendo aí juntos, né. Vamos ver. Carregar... Não. Ah, não tô com trilha de mercadoria. Beleza, e agora? Tá, eu não tô na área da carga. Então, eu vou ter que entrar ali dentro e carregar. Com o H a gente abre aqui, né. Pronto. Abriu aqui a cerquinha, né. Acho que deve ser por aqui que a gente carrega, mano. Aqui, será? Carregar. Ah, é aqui, ó. Eu acho que funciona que nem o... O emprego de petroleiro, né, pessoal. Vamos ver qual que a gente pode pegar aqui. Se não me engano... Vamos pegar essas aqui, ó. 950 dólares. Vamos ver se a gente faz um convoio aí, então, com o nosso outro inscrito aí, né. Com o Expert. Bora. E vamos lá fazer nossa entrega, então. O Matheus tá junto com a gente dentro do caminhão. Vamos em direção da entrega. Bom, ele ficou lá pra trás, não sei porquê. Vamos indo, né. Eu acho que é aqui perto já. Essa Sprank, pelo menos eu penso que é perto. Porque... Eu joguei em vários outros servidores, né. De RPG e tal. E eu sempre via a Sprank perto dessa localização aqui. Por isso que eu escolhi ir até a Sprank. Por ser um lugar perto. Bom... Não parece ser tão perto do que eu pensava. Vamos torcer que não seja tão longe. Nossa, cara. Me deu mais 500. Nossa. Muito obrigado, Matheus. Não precisa ficar dando teu dinheiro pra mim, cara. Que é isso? Eu agradeço muito aí a todos os inscritos que estão me ajudando. E é muito foda encontrar vocês aqui no server, sabe. Saber aí... Que eu consegui trazer algumas pessoas pra se divertir junto comigo no servidor. É muito gratificante. Muito foda. Ainda mais receber o carinho de vocês. O afeto. Sério, vocês são foda, mano. Ó, o Expert falou que ele bugou. Acho que por isso que ele demorou um pouco pra vir atrás da gente. E agora, pra onde é que a gente vai aqui? Essa Sprank, pelo que eu pensei... Eu pensei que fosse bem perto, mas... Porra, tá escrito Los Santos, mas... É lá no interiorzão. Vamos tá vindo pra essa rodovia aqui, então. Mas pra subir nela... A gente vai ter que vir por aqui. Ó, o Matheus falou de nada. Quero te ajudar a crescer no servidor, Pratos. Que isso, mano. Muito obrigado mesmo. Bom. Minha namorada chegou aqui em casa agora. A gente vai pra academia juntos, né, amor? Chega aqui, dá um alô pro pessoal. Alô, pessoal. Como é isso que tá, amor? Bem, tô, amor. Tô bem também. Dá um beijo aqui, rapidão. Tô, tô gravando mais um vídeo aqui pro... Pro servidor do GTA Multiplayer aqui no... Cidade de Vida Real. Bom, quase peguei, velho. Quase passei do limite ali, peguei uma multa. Tem muito que tomar cuidado com esses radars aí, que são muito trolls. E o meu carinho tá ficando com sede, mano. Até com fome também. E com sono. Nossa, o cara tá todo fudido, coitado. É um caminhoneiro mesmo, né? Só que esse daqui não toma aquelas pílulas loucas lá pra... Não ficar com sono. Esse daqui dá pra dormir dentro do... Do caminhão, parece. Com o comando barra dormir. Depois eu vou testar junto com vocês aí. Eu acho que é a cidade aqui do lado, ó. Vamos ver se a gente vai pra nossa caçamba. É, não perdemos. Ainda bem. Pronto. Essa é o Sprank aqui, então. Mas se bem que não é de Los Santos, né? Pertence a Los Santos, mas não tá dentro da cidade. Tá no interiorzão da cidade. A gente tem que entrar aqui. Barra descarregar. Sua carreta foi descarregada e você ganhou 950 dólares pelo frete. Bom, pessoal. Então, eu acho que é esse daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar aquele like maroto. E adicionar também o vídeo aos favoritos. Se caso ainda não for inscrito no canal aí e apareceu esse vídeo do nada pra vocês. Caiu do céu esse vídeo. Se inscrevam no canal aí pra ter recebido os vídeos novos assim quando eu postar. Compartilhem o vídeo para os seus amigos poderem ver também interagir com... Com nós, né? Pô, é isso daí, amor. E não se esqueçam de baixar, por favor, aí o aplicativo do canal, tá? Ele é uma extensão compatível com o Google Chrome e com o Mozilla Firefox. Que assim, quando instalado, avisa vocês assim que eu posto um vídeo novo. Certo? Muito obrigado a todos. Novamente, aos meus inscritos que estiveram aqui me deram suporte. Até mais e... Fomos!